E aí galera, então, eu sei que tá um pouquinho atrasado o vídeo da Death, já se passaram quase um mês, mas tudo bem. Vamos lá, é... a Death Race foi, na verdade é Racing, né, Death Racing, enfim, é lá em Goiânia, é o que acontece em Goiânia, na chácara do Braulio. Mano, é... eu gosto muito daquela corrida, é muita tipo amizade, é uma coisa legal, é bem legal, mano. Você leva as esposas, as esposas ficam conversando entre si, se divertindo também, a família inteira se diverte, então é bem legal. Enfim, vamos contar sobre essa daqui. Essa daqui, eu... no caminho, a gente tava indo e paramos em um acidente. Então o que a gente faz quando a gente para em um acidente? Isso aqui, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui, tchau. Se não me engano, dois dias, dois dias e uma noite lá. É... foi super legal, mano. Tava bem acirrada a corrida. É... vou mostrar um pouquinho da pista aqui pra vocês, que a pista foi super bacana. Infelizmente os vídeos não ficaram tão bons Com a GoPro que eu só gravei Eu voei bem pouco E os vídeos que eu gravei Foram os primeiros voos na pista Então não foram os melhores Mas dá pra ter ideia como é que a pista estava Então olha aí Então olha aí tá agora para vocês que eu sei que vai ter gente curiosa querendo saber como é que era a organização do evento todo basicamente ficavam os juízes atrás dos pilotos e tinha um juiz principal então tinha os juízes dos pilotos e juiz principal se eu não me engano era por volta se eu não me engano você tinha tipo vamos dizer dois minutos para voar e quem fazia mais volta ganhava ponto assim gente é basicamente isso é e é isso cara um pouquinho da organização para vocês eu mostrei infelizmente eu perdi minhas fotos eu perdi eu mandei meu celular para consertar né acabei perdendo todas as fotos do evento não vou poder botar foto do evento nesse vídeo né mas como em quase todos os vídeos eu faço eu vou nos próximos vídeos eu vou colocar as fotos tudo certinho se meu celular não quebrar de novo para mim